10 horas e 58 minutos, um ótimo dia pra você que vai acompanhar a partir de agora o nosso programa da comunidade até 12h30 da tarde. A gente sempre começa com bom dia e termina com boa tarde, né? Eu quero dar um beijo, mandar um beijo muito especial para os nossos municípios do interior, já são 24. Vamos lá, porque eu tenho que fazer aqui a chamada. Eu tenho que fazer a chamada, eu não posso passar batido na chamada, hein? Anori, canal 9, Autazes, canal 16, Barcelos, 17, Beruri no canal 7, Capiranga, canal 7, Canutama no canal 3, Careiro da Várzea, 10, Careiro Castanho, canal 7, Codajás no canal 13, Itacoatiara no canal 6, Itapiranga 13, Manacapuru 6, Manaus, a minha querida Manaus, o canal 10.1, Manicoré 7, Novo Airão 13, Itapauá 5, Urucará 11, São Sebastião do Atumã 13, Tefé no canal 28 e Parintins. Tadeu de Souza, um grande beijo pra você, espero que você volte logo aqui com as notícias da cidade de Parintins. Você que tá ligado em Parintins no canal 22, sabe que acabou aqui o nosso programa da comunidade em seguida, tem o Agora Parintins aí na ilha com as últimas informações pra você ficar muito bem informado, tá? Então liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado com você, 99153-7959. Olha, eu quero mandar um beijo especial. Fecha aqui, fecha aqui, Datal. Eu quero mandar um beijo especial. Pergunta o nome da mãe dele também, Vidi, por favor. Quero mandar um beijo muito especial, primeiro pra mãe dessa pessoa. Essa pessoa que é tão importante na nossa vida, que é o nosso querido Gesiel. Um grande beijo pra dona Nazaré, porque Gesiel não deve ter sido uma criança fácil. Gesiel deve ter sido aquela criança que tava lá no ponto de ônibus, a mãe esperando o ônibus, ele subindo no telhado, né, no teto lá do ponto de ônibus. Gesiel é aquela pessoa que saía de casa de manhã com a bicicleta e voltava todo quebrado. Gesiel era aquela pessoa que as mães dos coleguinhas iam lá tomar satisfação com a dona Nazaré, porque Gesiel pegava no pé de todo mundo. Nós sabemos muito bem disso, porque Gesiel não é fácil hoje, aqui no programa, aqui na TV, imagine esse menino criança. Assim, a gente ia dizer esse menino menor, né, mas ele ainda é menor, só não é mais criança. É uma pessoa adulta, só que pequena. Gesiel, dona Nazaré, dona nega, que hoje é esposa que tem que aguentar essa pessoa, vocês têm o meu respeito. Meu mais profundo respeito. Pronto, falei. 11 e 1, vem cá comigo. Vem cá comigo. Nós temos a cesta bronze. Dá cesta ótimo pra você que tá aí do outro lado, presta atenção, porque com as cestas ótimo, você pode fazer essa cesta maravilhosa chegar à sua casa. As cestas ótimo, entrega em residência, você tem a cesta bronze, que é essa aqui, tem a prata e tem a cesta ouro. O telefone pra você poder encomendar a sua cesta, que a entrega é gratuita, é pelo 991-880321. Lembrando que as cestas ótimo também estão nos municípios do interior. Então você que tá acompanhando a gente no interior, tá rolando, tem pouco dinheiro aí na cidade, né, tá sem emprego, tá sem trabalho, então você pode fazer uma renda extra, fazer aquele dinheiro na sua casa vendendo as cestas ótimo. As cestas ótimo você pode também adaptar. De repente você não quer a cesta bronze, que já vem pronta, a cesta prata e a cesta ouro. Você quer uma cesta personalizada para as necessidades da sua casa, sem problema nenhum. Você vai ligar para o 991-880321 e vai fazer a encomenda de acordo com a sua necessidade. Tem mais, hein? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode também fazer o pedido pelo Facebook. As cestas ótimo entregam aí em todos os municípios, entrega no município do interior, entrega em todos os bairros da cidade sem cobrar nada mais por isso. Olha só que show! Cestas ótimo para você que é colaborador, também de empresas, para você que quer dar as cestas para os seus funcionários, conte com as cestas ótimo para poder fazer essa entrega. E, gente, olha, é impressionante como o dia dos namorados mobiliza, né, todo mundo, fica todo mundo apaixonadinho, todo mundo com muito amor, além de todas as surpresas que a gente já tá preparando para você no dia 12 dos nossos colaboradores, né, a promoção, né, do dia 12 e tal, que vai ter. As cestas ótimo também vão dar um jantar, também vai dar um jantar para o casal de namorados aí na sexta-feira. Então, sexta-feira vai ter resultado de promoção, vai ter um monte de brinde e a gente vai trazer também um jantar oferecido pelas cestas ótimo. Olha que show! Gente, é muito amor, né? Nessa época do ano, é muito amor. Vou te dizer, viu? Olha só, você que tá acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer para você agora o que é destaque hoje aqui no programa. Fica ligado! Cabeça é encontrada em região de Mata, no quilômetro 47 da M010, que liga Manaus a Itacoatiara, passando por Rio Preto da Eva, né? No sábado, no quilômetro 80, dois homens foram encontrados também sem cabeça. Um deles suspeito da morte do soldado Paulo Portilho, o Isaac Santos, conhecido como Trembala. E, infelizmente, a gente vai trazer também o corpo, as notícias, né? Do corpo da irmã do Trembala, que foi encontrado no domingo. Familiares reconheceram o corpo da moça, fizeram manifestações hoje. Ela que não tinha nada a ver com essa história. O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, já disse que ela não tinha nada a ver com isso. Infelizmente, a gente vê aí um descontrole total desses homens que fizeram essa tragédia, que fizeram essa maldade com o soldado da polícia militar Paulo Sérgio Portilho. E a gente vê também uma atuação do comando do tráfico de drogas em vingança, em represália a essa ação deles, que acabou supostamente atrapalhando o tráfico de drogas. Ainda bem lá na comunidade vovó Maroca, lá no Buritizal. Mas, infelizmente, a gente vê gente inocente que não tem nada a ver com isso, como o caso da irmã do Trembala, que já foi reconhecida pela polícia, o corpo dela, é esse que você está vendo, que já foi reconhecido pela polícia e que estava envolvida nisso, e não estava envolvida na morte do soldado Paulo Portilho, mas, infelizmente, acabou morrendo por ser irmã do Trembala. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você e vamos trazer também creche assaltada na tarde de ontem, no Santa Luzia, Zona Sul de Manaus. A Zona Sul que vem registrando homicídios, vem registrando prisões por tráfico de drogas e, infelizmente, nos traz aí mais uma atuação dessas pessoas envolvidas na criminalidade e que trouxeram violência a essas crianças. Nós estamos falando de cerca de 200 crianças, falando de pais, de funcionários que passaram por mais essa violência na tarde de ontem. E tudo isso lá na zona sul da cidade. A gente vai trazer também o mapa da violência. Você que está acompanhando o programa da comunidade, o número de homicídios cresce 145% ao longo de 10 anos. Esse é o estudo que foi trazido aí pelo Atlas da Violência de 2017 e compreende os anos de 2005 a 2015. São 10 anos de estudo e o estado do Amazonas, infelizmente, figura como o quinto estado mais violento do Brasil. Infelizmente. E a gente vê estados que antes eram tidos como muito violentos, como São Paulo e Rio de Janeiro, tendo um recuo nesse número de homicídios. É destaque que a gente vai trazer para você. Vamos falar também de política, né? Vamos falar sobre todo o procedimento que o Tribunal Regional Eleitoral tem desenvolvendo para as eleições suplementares que vão acontecer, para a eleição suplementar que vai acontecer agora, no primeiro domingo do mês de agosto. E por conta disso, o prazo acaba, o prazo para o cadastro biométrico acaba hoje. Quem se cadastrou, se cadastrou. Quem não se cadastrou, não vai conseguir votar nessa eleição suplementar. Simplesmente porque todas as urnas da cidade já são biométricas, todas as urnas da capital já são biométricas e, infelizmente, essas pessoas não vão poder votar, mas podem justificar o voto e é imprescindível que justifiquem o voto. São 11 horas e 7 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade e já dessa quarta-feira, você fica ligado e se liga com a gente, porque o Agora já começou. Gente, olha só, essa semana é uma semana bem especial, é a semana que a gente está brigando muito aí pela defesa do meio ambiente, a semana do meio ambiente e o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está realizando durante toda essa semana uma campanha de educação ambiental e é o que a gente vai ver agora. Põe na tela para mim. 5 de junho, dia em que o mundo comemora o meio ambiente, mas nem tudo é festa quando tocamos no assunto que preocupa as entidades públicas e privadas. A preocupação que nós temos hoje com o lixo descartado na rua de forma totalmente irresponsável é que esse lixo vai para os igarapés e os igarapés estão todos contaminados por esse lixo, mesmo com o poder público agindo da maneira que está agindo, que nós vimos hoje, andamos pela cidade, vimos que realmente o poder público está trabalhando, mas assim, se não tiver o envolvimento da sociedade, também apoiando e se envolvendo, tenho que participar disso, tenho que limpar a minha cidade, vai ficar difícil. O cheiro é ruim, vetores de doença, tudo isso é causado pelo lixo descartado nas ruas que vão para os igarapés. Sacolas de lixo para carros e mudas de plantas frutíferas e ornamentais foram distribuídas. A gente tem que ter a preocupação com o futuro e também o que a gente pode ver é com relação às enchentes agora, a gente vê muito lixo na beira do igarapé, então falta a conscientização mais da população. Nós temos uma propriedade, uma reserva e a gente só desmata o necessário que a gente vai usar, o resto do sítio da nossa família está todo intacto. Nosso principal foco é a educação ambiental, a educação ambiental ela vai gerar muitos bons frutos, a gente diminui a limpeza, diminui uma série de coisas, hoje a gente tem vandalismo com as nossas mudas que são plantadas e a gente vem conseguindo diminuir muito pela educação ambiental. As ações devem continuar até o fim da semana. A TV em Tempo também vai aderir campanhas de preservação ambiental e é em parceria com o IBDN. A partir de hoje, todos os resíduos serão descartados de forma correta. Nós vamos fazer os inventários de todas as ações que fazem a emissora, depois vamos fazer um plantio de árvores aqui na cidade de Manaus, que vai tirar da atmosfera todas as emissões de gás de efeito estufa das atividades da Rede em Tempo. Tem como ser diferente? Tem como a gente lidar diferente com a nossa natureza, com o nosso meio ambiente? Claro que não. E é pensando nisso que a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o Rogério Iório, que é presidente do Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, que está aqui conversando conosco e vamos conversar agora sobre justamente essa nova parceria que tem acontecido com o IBDN, com a SEMAS e principalmente também com o Grupo Ramaneves de Comunicação, que a partir de agora vai ser completamente sustentável. A gente já vê, viu Rogério, os nossos repórteres, todo mundo com as suas garrafinhas, já andando por aí para não ter que gastar tanto copo descartável, mas é preciso fazer muito mais, né? Um bom dia para você. Bom dia, Márcia. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer nosso. Então, a gente está muito satisfeito com essa parceria com a Rede em Tempo, justamente porque é interessante uma emissora, um grupo de comunicação, demonstrar essa atitude, dar exemplo, porque como vocês têm a facilidade de entrar nas casas das pessoas, vai ficar muito mais fácil o trabalho do nosso instituto com o apoio de vocês. E como é que vai ser, como é que vai funcionar esse trabalho durante essa semana? A gente vai primeiro falar sobre essa parceria com a SEMAS, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E aí a gente entra nessa nova fase que a TV em Tempo vai entrar e que vai precisar da ajuda de todo mundo, porque todo mundo aqui é muito comprometido com o comportamento, com a ética e tudo isso. E a gente sabe que vai ter que ter esse comprometimento maior ainda quando o assunto pautado é a preservação da natureza e do nosso meio ambiente. O IBDN está vindo com uma proposta ousada. A gente vê que todas as cheias, em todo esse período que a gente vê a água dos rios subindo e consequentemente os igarapés da cidade também enchendo e com eles muita sujeira, muita garrafa pet e isso tem custado muito caro para o município. O que é que o IBDN vai fazer com relação a isso? Então, nós estamos fazendo uma parceria com a SEMA e também com a SEMA, o apoio, na realidade o apoio total dos órgãos públicos. O Instituto já está aqui em Manaus há 11 anos, temos sede em São Paulo e Manaus, há 11 anos estamos aqui fazendo esse trabalho e foi com muita alegria que a gente conseguiu o apoio de vocês também, porque agora vamos multiplicar muito rápido essa ação. nós vamos a partir desse ano, nós decidimos depois de passear pela cidade, andar pela cidade e tudo mais, nós decidimos que precisávamos dar um jeito nesse negócio do igarapé, está muito ruim. Eu, domingo eu peguei, fui passear pela cidade, eu costumo ir a Ponta Negra tomar um sorvete, eu falei, mas esse domingo eu não vou fazer isso. Eu visitei quase todos os igarapés da cidade, né? São Jorge Mindu, do bairro do Compensa e a gente foi ver as coisas, achamos muitas lixeiras viciadas, locais onde a prefeitura limpa e quatro dias depois a sociedade vai lá e joga tudo no mesmo lugarzinho, é uma lixeira viciada. As pessoas não estão entendendo, Márcia, que esse resíduo vai cair no igarapé e que assim, esse igarapé depois contaminado causa uma série de problemas, são vetores de doença na região onde você mora, onde moram seus filhos, estudam seus filhos, né? Então, e depois não vamos esquecer que todo igarapé é deságua no rio. E aqui, né, o nosso maravilhoso Rio Negro, que banha toda essa cidade, você... é uma situação complicada, né? Eu queria até fazer esse apelo à comunidade aqui, apelo à sociedade, gente, vamos prestar atenção e vamos cuidar dos nossos igarapés. Olha, a gente sempre que... sempre que eu noticio aqui, a gente... todos os dias, a gente tem uma parte do programa que fala sobre as denúncias da comunidade e a gente já trouxe várias vezes aqui denúncias de lixeiras viciadas, de lixo na rua e gente que reclama que a prefeitura sem músp, no caso, que é a secretaria que compete fazer essa limpeza da rua e tudo, que não vai lá no endereço, que não vai lá com a pessoa, com os moradores na rua, mas a gente sempre diz aqui que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, que nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Então, quando a gente faz a denúncia da comunidade, cobra dos órgãos a providência, a gente também diz, gente, vamos manter isso aqui limpo, porque na maioria das vezes, infelizmente, como o próprio Rogério acabou de falar, nós somos os culpados. E eu sempre digo nós, porque apesar de eu não jogar o lixo na rua, eu digo nós porque nós somos cidadãos, nós somos a população daqui da cidade, né? Como é que vai ser esse trabalho de conscientização das pessoas para que as pessoas parem, nesse primeiro momento, de jogar lixo nos igarapés? Só para dar um dado para quem está em casa, a prefeitura gasta, quando o rio está alto, né? E que vai recuando e começa a vir aquela sujeira toda, a prefeitura gasta mensalmente um milhão de reais para poder fazer a limpeza desses igarapés. Imagine o que é esse dinheiro todo revertido para fazer mais creche, para fazer mais unidades básicas de saúde, para fazer outros serviços como, por exemplo, asfaltamento, para poder trazer mais dignidade para a gente. Como é que vai ser o trabalho do IBDN nesse primeiro momento para poder trazer essa conscientização? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é conscientizar crianças. Porque assim, a criança é o grande multiplicador. Márcia, nós temos um problema. Há 26 anos o Instituto pratica educação ambiental. E nós descobrimos o quê? Que aquela criança que nós educamos quando tinha 7, 8, 20 anos depois, já estava um adulto, ele já está mudado. E a criança, ela tem a facilidade de esponja, de absorver toda a informação que você passa. Então, assim, a primeiro momento, o Instituto sempre trabalhou dessa forma, com crianças. Eu trouxe até o material para depois você ver. Deixa eu ver, me dei aqui que eu vou mostrando aqui. Nós sempre trabalhamos com crianças, porque a gente percebe que a criança vai fazer a mudança da atitude. Natal. Vamos mostrar aqui? Pode, pode, falando. E agora nós vamos desenvolver um trabalho aqui com a Rede em Tempo. Um trabalho que vai envolver toda a emissora, tanto na parte dos canais de televisão, como na rádio, como nos jornais, onde nós vamos fazer uma grande campanha de conscientização. Essa é uma cartilha que fala sobre mudanças climáticas e tudo o que é causado em função das mudanças climáticas. Essa outra cartilhinha nossa fala de combater o tráfico de animais silvestres. Isso é um assunto que precisa ser muito batido. A gente já trouxe várias vezes animais, peixes. A Polícia Federal sempre encontra a gente querendo traficar espécies raras, né? E mandar para fora. Essa, inclusive, nossa, é para colorir. Dá para pintar, né? A criança pode colorir. É um gibi, né? É uma historinha que conta por que o Brasil é o grande traficante de animais, infelizmente, né? Porque temos essa fabulosa flora, essa fabulosa fauna. Esse bioma, né? Esse bioma maravilhoso. E como é importante os pais estarem presentes, porque a criança não sabe ler, né? A criança que desenha, ainda que pinta, é aquela criança que está naquela fase, né? Em que está ainda sendo alfabetizada e não sabe ler. Então, na hora que a criança vai pegar uma cartilha como essa aqui, para poder pintar, quem é que vai dizer para ela o que é, né? É ele que vai educar nesse momento, né? E aí funciona assim, Márcia. Quando a criança entende que jogar lixo na rua é feio, ela não deixa o papai fazer. E a repreensão feita pelo seu filho dói muito mais do que feita por qualquer um, por policial, pelo gestor público, pelo teu vizinho. Não tem jeito. O filho falou, você não sabe onde enfiar a cara. Então, é uma condição... Nós já percebemos que isso funciona muito. E aqui a ideia é deflagrar uma grande campanha nas escolas públicas, com apoio, inclusive, da SEMED, da SEDUC, da SEMAS e da SEMA, né? Do Departamento da CIED, do Departamento de Educação Ambiental, inclusive do Estado. Onde nós vamos fazer um trabalho de educação ambiental em todas as escolas, principalmente aquelas que estão cerca dos igarapés. Vamos começar nessas escolas, porque ali o impacto é maior, porque é onde já estão... da sua emissora e de todo o grupo aqui. Nós vamos caminhar com essa campanha até o final do ano, né? E vamos depois levantar relatórios quantitativos e qualitativos de todo o trabalho que nós realizamos e como que isso vai ficar, vai apresentar. Mas a ideia, Márcia, não é parar. Eu não acredito que em quatro meses ou cinco meses a gente limpe, nem mude a consciência das pessoas. A ideia é, como nós já viemos conversando com a diretoria do grupo e com os órgãos públicos, a ideia é que isso se estenda por 2018, 2019 e que a gente, em 2020, faça uma nova reflexão e esperamos que até 2020 a gente tenha um resultado muito positivo dessa ação. E que a gente veja as próximas cheias, porque é um fenômeno da natureza que é inevitável, ninguém tem como controlar a cheia dos rios, mas que a gente veja a nossa cidade mais bonita. Você estava falando agora sobre os igarapés lá da Compensa, que você viu, deve ter passado ali pelo São Jorge também, né? Passei pelo São Jorge, Mindu, passei por todos eles. O São Jorge eu passo todos os dias e como causa tristeza. A gente olha assim para a esquerda, eu passo justamente em cima da ponte, eu olho para... Aquilo podia ser uma coisa linda, limpo, organizado, podia estar todo mundo ali que mora ali ao redor, podia ser uma área muito mais nobre e justamente voltada para essa preocupação, com o compromisso daquela vizinhança, de todo mundo que mora ali perto e a gente vê, infelizmente, um local bem sujo. E você vê que o rio está vivo, né, Márcia? Você vê peixes lutando contra as garrafas, pete, as tampinhas, as latinhas e o peixe está lá tentando sobreviver. Alguns pássaros achando que aquilo é comida, vão lá pegar resto. Então, o rio está vivo e o rio está vivo e eles são veias da nossa cidade. As pessoas têm que entender que todos esses garapés são as veias que correm no corpo do Amazonas, né? Todos eles levando a uma horta que seria o nosso rio Negro, depois o nosso rio Amazonas e tudo depois deságua no mar. Então, nós estamos fazendo um impacto muito grande. A gente tem que entender que nós temos a responsabilidade de cuidar disso. Nós vivemos numa cidade, eu gosto de falar que nós vivemos, as pessoas às vezes falam assim para mim, pô, mas você vem de São Paulo e tal, eu estou aqui há 11 anos e já recebi do governador o título de cidadão amazonense. Então, eu me sinto uma anauara, eu gosto de fazer isso. Quando eu estou lá na minha terra, em São Paulo, e me perguntam, você está indo a Manaus, traga um souvenir para mim. Eu falo, se você quiser, eu te trago uma televisão de 52 polegadas. É desse souvenir que a gente fala, né? A gente é forte, viu, minha gente? Entendeu? Então, é assim... Eu sou goiana também, eu não sou amazonense, mas aqui é o lugar em que eu vim. Com 8 anos, faz muito tempo, tá, gente? Faz um tempo, vai ter um tempinho já, né? Mas é a minha casa, é a minha vida, é aqui que eu sou feliz. Então, é isso aqui. E eu gosto muito dessa terra, eu fui muito bem recebido aqui. E todo o trabalho que a gente executa aqui tem resultado. As pessoas gostam e elas se envolvem. Então, eu acho que quanto mais a gente multiplicar isso, mais vamos ter parceiros. Nós vamos desenvolver agora uma cartilha, né? Até setembro ela já vai estar nas escolas, onde uma formiguinha, ela vai estar lá na beira do Igarapé, pegando um lixinho para levar para a casinha dela, e a enchente vai derrubar ela dentro do Igarapé. E a formiguinha vai contar a história dela em cima de uma tampinha, de toda a trajetória do lixo até desaguar, onde vai desaguar. E isso vai ser muito bacana, porque a criança vai entender o que acontece com o lixo através de uma historinha. E a gente espera que todas essas crianças depois se transformem em formiguinhas, fazendo esse trabalho, entendeu? Esse trabalho, né? De chegar, porque olha, eu tenho amigos que têm filhos, né? E eles mesmos educam os filhos deles, são pessoas muito conscientes, e todos eles são maravilhosos, né? E eles dizem assim, meu filho não pode desligar a luz, olha a água e tal. O próprio Ivan Nascimento, que é o nosso diretor, ele já chegou lá para escovar o dente, deixou a torneira aberta, e aí a Marina, que é a netinha dele, disse, não pode deixar a torneira aberta. Lá na escola, dizem que não pode deixar a torneira aberta, só o tempo está estragando água, de seis aninhos. E realmente, os pais vivem para ser heróis dos filhos. Eu falei isso na faculdade. Desculpa a minha rompidão. Eu já ia falar disso, né? Ele está dando palestras na hora que ele nasceu. Essa semana a gente falou com muita gente, nas faculdades, nas empresas que são nossas parceiras. Aqui vocês estão vendo, aqui na TV atrás da gente, está o logo Empresa Parceira da Natureza. Pode encher a tela, Cris. Mostra aí, enche a tela para todo mundo em casa, é isso? Esse selo, Empresa Parceira da Natureza, é o selo que o Instituto concede às empresas que nos apoiam os projetos aqui no Estado. Então, esse selo é o que o SBT vai ter muito em breve, a rede em tempo todo, apoiando esse projeto que nós vamos fazer aqui na cidade. Quais são, olha, o pessoal que está acompanhando o programa da comunidade, principalmente o pessoal aqui da redação que está ao vivo. A gente está acompanhando agora o site do IBDN, que é justamente aí quais são os projetos, como é que trabalha, como é que funciona o Instituto. E, principalmente, tem as informações para você que também quer ser parceiro da natureza. A gente vê aí toda essa história do IBDN, olha, 26 anos, referência em educação ambiental, isso é imprescindível. Eu sempre fui muito assim, eu sou tão favorável à natureza e a tudo, que a gente para até de comer carne e comer frango, né? Um dia eu vou parar de comer peixe, se Deus quiser, né? Porque eu tenho uma professora de igreja, uma professora maravilhosa, que é a Millie, ela é japonesa. Eu sempre digo que a cultura, o Japão tem muita coisa para ensinar para a gente, né? E ela não come animais, né? E, assim... Nem peixe, Márcia. Ela não come nem peixe. Os japoneses têm uma culinária japonesa. Exato, mas eu acho que ela já está meio misturada assim, ela é meio vegana e tal, e aí ela não come... Assim, ela come muito pouco, tipo uma vez um mês, alguma coisa assim, só para ela equilibrar bem a dieta. Então, eu acabei tendo muita influência dela, porque ela é maravilhosa, né? E a gente briga nisso todos os dias, para preservar a natureza, para poder manter os animaizinhos bem, vivos, e a gente vê aqui o tráfico de animais, de peixes raros, a gente vê essa tentativa que essas pessoas, com a alma corrompida, tem de destruir a natureza, e principalmente de olhar para a Amazônia, olhar para a nossa floresta, olhar para o Amazonas, olhar para a Amazônia, isso eu estou falando aqui do bioma como um todo, com essa vontade de tirar tudo daqui, né? E levar para fora, e fazer esse estrago todo. Infelizmente, as pessoas veem a abundância. Eu costumo nas minhas palestras falar, né? O planeta é composto de 75% de água, assim como o corpo humano. Então, quando você olha essa água toda no planeta, você fala, nossa, isso não vai acabar nunca. Eu também acho que não vai acabar nunca, mas vai contaminar. Isso vai. E aí a água vai custar mais caro que a gasolina, porque a descontaminação vai ser absurdamente cara. E quando você vê que de toda a água do planeta, você só tem 2,7%, que é possível de ser consumida pelo ser humano, mais 2,6% estão nas geleiras mais. As geleiras são águas doces, estão congeladas, pelo menos ainda, até o aquecimento global descongelados, mas 2,6% está lá. Menos de 1% é água potável. Menos de 1% está nos nossos rios, lagos e reservas subterrâneas. Olha só o número, menos de 1%. E o Brasil, desse 1%, tem 12%. É o país que tem a maior riqueza do mundo. É a água. Muita gente acha que os grandes países de fora, os países ricos, estão de olho na Amazônia por causa da nossa floresta. Não é para a água. É por causa da nossa reserva de água. Porque se acabar a floresta, nós vamos ter uma mudança de clima muito grande. mas se acabar a água, vai morrer todo mundo. Entendeu? E aí, desses 12% que o Brasil tem, a Amazônia tem 7,5%. Ou seja, gente, a maior rio do mundo, a maior floresta do mundo, a maior reserva de água do mundo. E o povo que mora aqui tem que ser o melhor povo do mundo. Entendeu? Porque a gente está melhor em tudo, minha gente. Vamos lá, né? Vamos trabalhar. Vamos cuidar disso com a mesma energia. Vamos cuidar com o mesmo carinho que o Papai do Céu deu tudo isso para a gente. Tudo isso para a gente. Botou na nossa responsabilidade. Botou. Eu acho que essa é a responsabilidade que nós temos que ter aqui na Amazônia. A gente tem que trabalhar, viver e seguir a vida como se Deus estivesse o tempo todo aqui, olha, do lado, olhando para a gente. Muita coisa a gente deixaria de fazer se a gente imaginasse que Deus está aqui olhando. E Ele que é referência para tudo na vida, né? Para Ele que a gente vive, por Ele que a gente vive. Rogério, muito obrigada. A gente tem alguns telefones para contato. A gente, além do site que você viu aí, o www.ibdn.org.br, tem também um telefone que é de São Paulo, é o 1135320163 para você também manter informações, principalmente as empresas, a microempresa, porque a gente começa do pequenininho, viu, minha gente? Pequeno empreendedor que quiser ser parceiro da natureza, né? Nós temos um monte de empresas que participam. O Instituto não faz uma... não existe uma regra básica para você participar. A única regra que existe é você ter o interesse de participar e não causar impacto ao meio ambiente, né? Você não pode ser um impactante ao meio ambiente, queria ser nosso parceiro. Mas o Instituto tem 10 compromissos ambientais, ajuda as empresas a se enquadrarem para melhorar a sua sustentabilidade. E eu queria só deixar um recado, se você me permite. Claro, por favor. Eu posso falar para eles ali? Onde é que nós estamos? Fala ali, pode falar ali. É. Então eu queria deixar esse recado para vocês, olha. O ser humano não tem a capacidade de destruir o planeta. Embora esteja... Nós estamos todos falando que o ser humano pode destruir o planeta, nós não temos essa capacidade. O nosso medo, na realidade, é o seguinte, o planeta tem a capacidade de destruir o ser humano. E não dá imora muito se nós continuarmos agindo dessa forma, utilizando os recursos naturais dessa forma, o planeta pode vir a destruir a raça humana. Então vamos tomar cuidado e vamos fazer o seguinte, gente, não vamos se preocupar em deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Vamos deixar filhos melhores para o nosso planeta. Para o nosso planeta. É isso mesmo. 11 horas e 28 minutos. Muito obrigada, Rogério. Obrigada pela dica. Viu aí, né, minha gente, como é que é? Vamos tentar ser gente melhor, vamos nos tornar pessoas melhores. São 11h28, você que tem do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. Volta já já, não sai daí, não. tchau, tchau. Obrigado.